Aí, Patinha, de necessário essa sua ceninha, nada a ver de ficar brigando o tempo todo. Parece que sou eu que comece, né? Eu não vou mais atrapalhar o seu lance com o Victor. A história é essa? Quero que vocês sejam felizes. Se você quiser, a gente pode até combinar de sair nós cinco juntos. Cinco? É. Você, o Victor, eu, a Ula e a Louise. Que? Pé sua, hein, Bruno? A minha é que eu não vou ficar entrando no seu joguinho de ciúmes. Meu joguinho? Olha aqui, você não me provoca, não, garoto. Eu por quê? Por quê? Vai ficar zangadinha agora? Não, você não me viu zangada, não. Eu juro que eu vou ficar com muita raiva de você. Patinha, vamos sair daqui, vem. Não, não vou com você, ninguém. Patinha, vamos sair da chica. Vai você, eu não vou. Você vai acabar ficando doente. Eu não vou com você. Vai sim, vamos embora. Bruno, me solta. Para com isso, Bruno. Little fatty man, Bruno. Tem lugar em si. Ótimo. Fica com elas. Patinha, espera, Patinha. Solta, irmão. Você vai procurar o Vitor, não vai? Mocinho, ele sabe cuidar de mim. Ô, Patinha, para de marra. Eu já sei de tudo. Seu namoro com o Vitor era tudo mentira. Quem te falou aí? Ali. Vou matar você, garoto. Não, Patinha, espera. Patinha, espera. Volta pra estar as gringas, tu não me esquece. Patinha, não tem gringa nenhuma, cara. Nunca tem. Vai, não vai lá. Agora vai. Vem, cinco, quatro, três, dois, um. Vim, seis, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, um. Mas é que enfim, né? Aguentava mais a enrolação desses dois? É, acho que eles estão mais enrolados agora, né? Na lama, literalmente. Little Fatima e Bruno ser namorados again? É deles viver brigando. Ah, mas nem tentar entender. Olha só, mas não se preocupem porque Rasta e Nélio, passeios turísticos ilimitados, vai cuidar de vocês. Com certeza. Oh, lalá. Não, eu vou te falar que eu sempre achei que eles iam voltar mesmo. É, como diria o nosso professor Leandro. É física pura e os opostos se atragam. Exatamente, assim como a gente, Ritinha. Aliás, você não tá afim de fazer um brim-brim ali na lama, não? Não, sério. Eu acho bem sexy, você não acha não? Não. Ah, eu acho. Olha isso, Bruno. Todo mundo dando pra lente. Não sou nem aí, Pati. Eu não tô nem aí. Pode olhar, gente. Pode olhar. Eu tava com saudade do seu beijo, Pati. Meu Deus, eu não quero saudade. Agora, como é que a gente fica? Como assim? A gente vai sair dessa lama e vai tomar um burainho, é? Não, Bruno. Como é que a gente fica? O que você acha? O que você acha? Ei? Tô louca pra tomar um banho quentinho, gostoso. É? E depois? Depois? Depois eu vou querer ficar de pregs com o meu moreno. De pregs? É, de preguicinha. Patinha, o que aconteceu com vocês? Ai, Michel. Então, é lama, tá? Lavou, tá novo. Ah. Só que não vai dar pra tomar banho aqui, não. Ih. Ah, mentira. Tá regulando a água agora. Vem cá, qual o problema do Bruno tomar banho aqui? Nem o Bruno, nem você. O rosto tá sem água. Ai, não. Ah, já a bomba quebrou, já liguei pro bombeiro. Tô aqui esperando, né? E aí, Loura? Vamos tomar um banho na casa, então? É. Na casa dos seus pais. Isso quer dizer? É a minha casa também, Patinha. Bruno, sempre que eu tô lá tem confusão, né? Você sabe. Vamos parar de besteira, vamos? Você quer ficar suja de lama? Se fizer bem pra pele. Ih, meu Deus do céu. Vamos embora. Tchau, Michelito. Valeu, Michelito. Vou de casa. Mãe. Pai. Pai. Pai, Antônio. Ai, que bom. Eu sempre fico muito tensa quando eu venho aqui com seus pais, sabe? É. O pior é que eles sentem a mesma coisa em relação a você, né? Não sei por quê. Sempre fui tão simpática, eles é que implicam comigo. Sem motivo nenhum, né, Patinha? Tá bom, Bruno, o que que eu fiz? Além de derrubar a moqueca quente no colo do meu pai. Fora isso. Customizar o vestidinho todo chique que a minha mãe te deu. Além disso. Chegar aqui em casa de madrugada de camisola e fazer perder o emprego. Vem casa com a maderno. Não. Eu quero você mesmo, sim. Toda destambelhada. Amalucada. Maneada. Tô todo lindo. Que loucura. Que loucura. Que loucura.